Olá, meu nome é Jordana, estou aqui para falar um pouquinho da cidade de Ribeirão dos Índios, localizada no estado de São Paulo. Essa encantadora cidade, fundada em 1948, tem uma história rica e muitos pontos turísticos para oferecer aos visitantes. Ribeirão dos Índios está situada a aproximadamente 550 quilômetros da capital do estado, São Paulo. Essa distância proporciona uma atmosfera tranquila e acolhedora, longe do agito da metrópole, mas ainda com fácil acesso às conveniências modernas. A cidade conta com uma população de cerca de 5 mil habitantes, e seu nome é uma homenagem à tribo indígena que habitava a região antes da chegada dos colonizadores. A presença dos índios é valorizada na cidade, e seus costumes e tradições são lembrados em eventos culturais e nas escolas locais. Ribeirão dos Índios é conhecida por sua natureza exuberante e belas paisagens. Um dos pontos turísticos mais visitados é a Cachoeira do Córrego Azul, um verdadeiro refúgio cercado por mata nativa, onde os visitantes podem desfrutar de momentos de tranquilidade e contemplação. Além disso, o município possui diversas trilhas ecológicas, que são perfeitas para os amantes da natureza e praticantes de esportes ao ar livre. Outro destaque é a Praça Central, um local charmoso e acolhedor, onde os moradores e turistas se reúnem para desfrutar de momentos de lazer e convívio social. A praça conta com áreas arborizadas, bancos, parquinho infantil e uma bela fonte, proporcionando um ambiente agradável para toda a família. Os fundadores de Ribeirão dos Índios são uma parte essencial de sua história. Dentre eles, destacam-se famílias de imigrantes europeus, que se estabeleceram na região em busca de oportunidades e uma nova vida. A cidade preserva a memória desses pioneiros através de monumentos e eventos que celebram sua contribuição para o desenvolvimento local. Bem amigos, espero que tenham gostado do vídeo e das informações sobre Ribeirão dos Índios. Essa cidade encantadora, com sua natureza exuberante e rica história, certamente merece uma visita. Se inscrevam no canal para receber mais conteúdos como esse, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.